Niman hao, chine de tongsheman, tudo bem com vocês? Então, voltamos com as nossas aulas gratuitas aqui no YouTube com um novo conteúdo, como eu prometi no ano passado. Então, vamos começar com os textos, tá? Para você praticar vocabulário, juntar todas as estruturas de frases para você praticar já no texto, né? Para colocar realmente na prática. Meu Deus, já falei várias vezes a prática. Mas, se você é iniciante, é zero, professor aí, eu não sei nada, não se preocupe que aqui no canal temos o quê? Você entra aqui no canal, né? No aula de chinês, e aí você vem aqui no playlists, né? E aí vai ter várias aulas já. Ó, nós temos aqui curso de chinês mandarin básico completo, onde você aprende a pronunciar corretamente todas as sílabas, todos os fonemas em mandarim. E você também aprende como você começa a escrever os ideogramas. Depois, a gente tem um curso, né? Com três aulas, mas muito completas para falar sobre ideogramas chineses, para você entender de uma vez por todas sobre ideogramas chineses. E depois ainda temos aqui o chinês para o HSK 1, que, né, são temas, né? São frases básicas, né? Que depois que você aprendeu a pronúncia, aprendeu como escrever os ideogramas, você tem aqui as aulas para você aprender as frases, né, iniciais, as primeiras frases básicas do chinês mandarim. Então, se você já sabe tudo isso, bora comigo, vamos agora começar um novo conteúdo, né? E praticamente esse ano todo eu pretendo ensinar para vocês nesse formato, tá? Que é um pouco mais, né, elaborado, que a gente vai juntar todo o vocabulário, né? Que precisa realmente requer um conhecimento do chinês mandarim, que você precisa saber a pronúncia, né? Isso vai ser muito legal, né? Vai ajudar mais ainda no seu aprendizado, né? A gente precisa, né, subir o degrau sempre, né? Não pode ficar sempre no basiquinho, 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 né? Mas não se preocupe que eu vou ler devagar, vou explicar todinho a estrutura, a pronúncia, o vocabulário. Vou explicar todinho para você, tá? Não se preocupe. Então, primeiramente, esse texto que nós vamos ver hoje é Mali hengmang, que significa a Mali está bem ocupada. Mali hengmang, Mali hengmang, né? Heng de muito, mang de ocupado. Mali hengmang. A Mali está bem ocupada. Então, primeiro, eu vou ler uma vez esse texto em chinês. Você deve acompanhar também no chinês ideograma ou, então, no pinyin, tá? Não se preocupe com a tradução. Que depois eu vou voltar aqui no início e vou explicar, né, o vocabulário, as palavras, a estrutura, para a gente ver o significado em português. Tudo bem? Bora, então? Vamos começar. Mali hengmang. Mali hengmang. E aí E aí E aí Aqui nesse texto a gente fala bastante sobre comparação, tá? Muita coisa de comparativo, tá bem? Então, bora! Mali é o nome, né? É a menina, a Mari, né? Zhe, xue, qi, xue, qi, significa semestre, tá bom? Então, zhe, xue, qi, zhe, xue, qi, esse semestre. Bi, significa comparando com, tá? Xe, esse xe aqui significa subir, mas também significa anterior, o passado. Xue, qi, é semestre. Então, xe, xue, qi, significa o semestre passado, né? O semestre anterior, tá? Então, aqui, olha como que a gente usa o comparativo, né? Você bota o objeto A, aí depois você coloca essa partícula de comparação, P, aí depois você coloca o objeto B, né? Então, você, quando a gente faz comparação, a gente tem dois objetos para serem comparados. Esse aqui, esse aqui, o outro aqui, né? Então, esse é mais blá 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 do que o outro. Esse é mais caro, esse é mais maior, esse é mais barato do que o outro. Então, tem duas coisas para serem comparados. Então, essas duas coisas precisam colocar um na frente, outro depois dessa partícula P, que significa comparando, tá? E aí, a qualidade a ser comparada entre as duas coisas, você bota no final, tá bem? Então, aqui está falando que a Mari está mais ocupada, né? Então, ocupada em chinês é māng, māng, né? Esse pi aqui sempre é mais do que, tá? É uma comparação, mais do que. Então, não precisa colocar o muito de intensidade, tá? Mas, se for colocar, a gente vai ver como que a gente vai usar, tá? Então, esse māng aqui já quer dizer mais ocupado do que, tá? Então, essa frase é literalmente, né? A Mari, nesse semestre, comparando com o semestre anterior, ela está mais ocupada, tá bem? Então, a estrutura fica assim, tá? Vamos lá, novamente, essa frase, tá? Leia comigo. Mā li, zhe xue qi bi, shang xue qi māng. Agora, a próxima frase. Tá, ela, jue da, ela acha, ela sente, esse jue da, significa sentir, achar, tá? Tá, jue da, hanyu, o chinês dela. Shô da, falando, ela falando chinês, né? Aqui. Tá, agora, vamos lá. Esquece essa segunda parte aqui, essa segunda parte, tá? Tá, jue da, hanyu, shô da. É, por que que tem esse tê aqui? Quando a gente quer expressar uma qualidade num verbo, a gente precisa colocar esse tê depois do verbo, aí depois você coloca a qualidade. Por exemplo, falar, muito bem, shô de heng hao, tá? Então, precisa desse tê, tá? Então, aqui, ó, tá, jue da, ela acha que, é, hanyu, shô de, né? O chinês dela, que ela está falando de qual forma? Ela está falando chinês como? É, mē yu bi, jen nāma, liu li, não está tão fluente quanto os outros. Aí, aqui, é a qualidade da fala dela, né? Não está tão fluente quanto os outros. Você precisa usar a estrutura, não está tão blá 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 quanto blá blá blá, né? Então, a gente precisa usar essa estrutura aqui, mei yu, shama shaman, nāma, shama shaman, né? Mei yu, não está tão. Nāma, quanto, tá? E aí, a pessoa a ser, né, o alvo a ser comparado, você precisa colocar entre o não e o tão, tá? E aí, a qualidade a ser comparado, você coloca no final também, igual, né, a frase anterior aqui, certo? Então, ela acha que o chinês dela é falado. É, mē yu bi, jen nāma, não está tão quanto as outras pessoas. Não está tão o quê? Fluente. Liuli é fluente, tá? Mē yu bi, jen nāma, liuli. Então, não está tão fluente quanto outras pessoas, tá? Então, essa estrutura, você precisa sempre colocar a qualidade no final. E aí, você está comparando com quem? Com qual outro alvo para ser comparado? Aí, você coloca aqui na frente, tá? Então, por exemplo, o limão não é tão doce quanto é a melancia. Então, a qualidade a ser comparada é o quê? É doce, né? E aí, você está comparando o quê? Limão com melancia, certo? Então, você começa com o limão e aí é, mē yu, melancia nāma, doce. Seria assim, tá bom? Então, ó, tá juê da hanyu shô da mē yu bi, jen nāma, liuli, tá? Então, ela acha que ela não está falando tão fluente chinês quanto as outras pessoas, certo? Tá? Então, precisa separar aqui, tá bom? Tá juê da hanyu shô da mē yu bi, jen nāma, liuli. E aí, continuando. Shô xi yā li, yu diā ta. Shô xi yā li, yā li é estresse, é a pressão. Então, a pressão nos estudos, tá? Shô xi yā li, shô xi yā li. Então, a estresse em relação aos estudos, tá? Yū diā ta, está um pouco ta, grande. Então, a pressão está muito grande, o estresse está muito grande, né? Está um pouco grande, né? Então, yū diā ta. Aí você pergunta, professora, por que não fala yī diā ta? E sim yū diā ta. Por que tem esse yū aqui? Pois bem. Quando a gente usa um pouco como um advérbio para dar a qualidade do adjetivo, né? Se é muito grande ou um pouco grande. Para dar, para qualificar, né? Para descrever um adjetivo. A gente usa o yū diā ta, para usar com adjetivo. Quando você for usar um pouco para expressar quantidade e não intensidade, aí sim você fala o yī diā ta. Eu bebo um pouco de água. Água é um substantivo e não há adjetivo, tá bom? Então, tem essa diferença. Então, xue xī yā li yū diā ta. Xue xī yā li yū diā ta. Tá bem? Tudo bem? Tudo certo? Tá? Beleza. Então, aqui ó. A pressão dos estudos está um pouco grande. Tá? Então, literalmente é assim. Agora, vamos para a próxima frase. Zui jīn. Recentemente. Zui jīn. Zui jīn. Zui jīn. Recentemente. Wang huā é uma amiga dela, né? É o nome da amiga dela. Wang huā. Weilea. Esse weilea significa por motivo de. Tá? Por motivo de. Por qual motivo? Minimizar, diminuir, tá? Tada, dela, ya li, pressão, estresse. Então, tada, ya li, seria o estresse dela, né? O estresse dela. Tada, ya li, a expressão possessiva sempre vem antes, né? Do núcleo, né? Então, tada, ya li, a, o estresse dela. Então, tada, ya li, diminuir o estresse dela, tá? Então, tzui jian, recentemente, o wanhua, primeiro tem que ser o sujeito, né? Wanhua, a pessoa. Aí agora, por motivo, tem que colocar o motivo aqui antes, né? E aí depois, a ação, que é enviar mensagem, tá? Por que que ele enviou mensagem? Para diminuir o estresse da Mari, né? Estresse dela, né? Da Mari, tá bom? Por isso que aqui ficou, né? Assim, tá? A frase. Mas aí tá um pouco diferente a ordem das palavras, né? Em relação ao português, né? Isso que eu expliquei, né? Então, recentemente, como é o tempo, precisa vir antes. Aí depois vem o sujeito, precisa colocar o sujeito para começar a frase. Aí depois tem o motivo, por motivo de que, né? Aí sim vem a ação, tá bom? Então, vamos lá. E aí, o que que ela fez, né? Fa-doan-xin, fa- é mandar, enviar. Doan-xin é mensagem. Fa-doan-xin, fa-doan-xin. Fa-doan-xin, yao-ching-ta, yao-ching, significa convidar, né? Yao-ching-ta, convidando ela, tá? Yao-ching-ta, yao-ching-ta. I-chi, chu, yi-chi é juntas, chu é ir, tá? Para irem juntas, tá? Esse yi-chi, como é um advérbio, né? De modo, eles vão como? Separados, sozinhas, juntas. Então, é um advérbio. Então, vem antes do verbo ir, tá bom? Yao-ching-ta, convidando ela para ir juntas, yi-chi, chu. Guang-chao-shi, esse guang é down-rollet. Andando, né? Rodando, rodar, né? Pela cidade, rodar. Pelo mercado, rodar. Pelo shopping, down-rollet, tá? Guang, guang, guang. Chao-shi é mercado, né? Então, fa-tu-an-shin, yao-ching-ta, i-chi, chu. Guang-chao-shi. Fa-tu-an-shin, yao-ching-ta, i-chi, chu. Guang-chao-shi. Então, mandou mensagem para ela, convidando ela para ir juntas, dar um rollet no supermercado. Literalmente, é assim, né? A frase, tá? Então, vamos lá novamente. Beleza? Então, próxima frase. Shue-xiao-fu-jin. Fu-jin significa ao redor de, perto de, tá? Shue-xiao, a escola. Então, aqui, ó. Shue-xiao-fu-jin significa ao redor da escola. Shue-xiao-fu-jin. Xin-kai-de, chao-shi. Esse xin-kai-de é uma qualidade, é uma descrição desse chao-shi do mercado, né? Xin é novo. Kai é abrir. Então, xin-kai quer dizer recém-inaugurado, tá bom? Esse te aqui é uma partícula que junta o adjetivo ao substantivo, tá? Então, xin-kai-de, chao-shi, significa o mercado recém-inaugurado, certo? Shue-xiao-fu-jin, xin-kai-de, chao-shi. Ou seja, ao redor da escola tem o supermercado recém-inaugurado. Ou então, o supermercado recém-inaugurado, perto da escola. Mas, professora, é tudo ao contrário. Sim, você precisa colocar o local de referência primeiro. Depois, você coloca o lugar que você quer realmente ir, porque aqui é a referência desse local. O núcleo sempre vai ser por último. O núcleo, o sujeito sempre vai ser por último aqui, tá? O núcleo, o núcleo do sujeito, né? Então, é o supermercado que ela quer ir, mas ela é o quê? Recém-inaugurado e é perto da escola. Então, aqui tem duas características, né? Tem o perto da escola e tem o recém-inaugurado. Então, são duas características, duas descrições do supermercado. Então, a gente precisa colocar todas as descrições antes, tá? Então, o primeiro é, xue-xiao-fu-jin, perto da escola. Xin-kai-de, recém-inaugurado, chao-shi, o mercado. Tá bem? Então, ó, xue-xiao-fu-jin, xin-kai-de, chao-shi, tá? Bi, olha a comparação aqui, ó, comparando de novo, tá? Bi, comparando. Xue-xiao-li, de, dentro da escola, tá? Xue-xiao, escola, li, é dentro. De, aqui, está substituindo o mercado. Xue-xiao-li, de, quer dizer, o mercado dentro da escola. Então, aqui, ó, o pi, o que está comparando com o quê? O mercado que fica perto da escola, recém-inaugurado, comparando com o mercado que está dentro da escola, tá? E qual é a qualidade que está sendo comparada? Qual é a qualidade que está sendo comparada? É tá, é maior, é grande, é maior. Então, o objeto que está na frente do pi, é sempre mais do que o objeto que está depois do pi, tá bom? E aí, aqui é da, então é maior, né? Então, qual que é maior? O recém-inaugurado, tá? Xue-xiao-fu-jin, xin-kai, de, chao-si, bi, xue-xiao-li, de, ta. E aí, se eu quiser muito maior, e aí eu incluo o do, la, depois do adjetivo, depois da qualidade, tá bem? Então, de novo, xue-xiao-fu-jin, xin-kai, de, chao-si, bi, xue-xiao-li, de, ta, tu, la, tá bom? E aí, continuando, don-si, as coisas, ye, também, bi, comparando, xue-xiao-li, da, com o mercado da escola, toda, tu, olha lá, a qualidade que está sendo comparada é tu, tu, de muitos, de quantidade. Então, don-si, as coisas, né? Tá comparando as coisas do mercado recém-inaugurado com o mercado que está dentro da escola, tá? Esse ye, que é também, tá? Porém, também, né? Então, don-si, ye, bi, xue-xiao-li, de. Tuo, te, tuo, esse te, tuo é a mesma coisa que o tuola, tá? Igual, tá? Então, é muito mais, tem muito mais coisas do que o mercado da escola, tá bem? Don-si, ye, bi, xue-xiao-li, de. Tuo, te, tuo. Don-si, ye, bi, xue-xiao-li, de. Tuo, te, tuo. Tá? Er-si, ye, além disso, jia-ge, ou preço, hai-geng, ainda é mais, pen-yi, barato. Esse geng aqui não é uma partícula que você compara os dois objetos, mas sim, ele usa junto com o adjetivo para dizer é mais, blá, blá, blá. Geng-gi, mais barato. Geng-gui, mais caro. Geng-gao, mais alto. Geng-duo, é mais, de quantidade. Geng-ta, é maior. Geng-xiao, é menor. Tá? Então, usa junto com o adjetivo, tá? A gente não compara duas coisas com esse geng aqui, tá? Então, er-si, jia-ge, hai-geng, pen-yi. Além disso, o preço é ainda mais barato, certo? Er-si, jia-ge, hai-geng, pen-yi. Tá? Vamos para a próxima frase. Wang-hua, xuan-ze, zhe jia-chao-shi. Wang-hua, essa amiga. Xuan-ze, significa escolher. Xuan-ze, xuan-ze. Zhe jia-chao-shi. Zhe é esse. Zhe jia é o classificador para estabelecimentos, tá? Para você, o que é classificador? Aqui no canal eu tenho três vídeos explicando, mas, resumidamente, é assim. Entre o demonstrativo e o substantivo, a gente precisa colocar esse termo de unidade, tá? Então, é entre número e objetos também, tá bom? São duas situações, né? É, mais comuns. Então, zhe jia-chao-shi, significa esse supermercado, tá? Esse estabelecimento de supermercado. Algo assim. Zhe jia-chao-shi. Né? Esse supermercado. Hai, é, Wang-hua, xuan-ze. Zhe jia-chao-shi. A Wang-hua escolheu esse mercado. Hai-you ainda tem yi-ge, un. Tá vendo esse yi aqui? É o número un. Aí tem o ke, que é outro termo de unidade. Entre o número e o objeto e o substantivo, o objeto, a gente tem que ter esse termo de unidade também, tá? I-ge un, zhong-yao-importante, yuen-yin, fator. Tá? Zhong-yao, zhong-yao, zhong-yao-importante, yuen-yin, fator. Lembra que adjetivo precisa vir antes do substantivo, tá? Zhong-yao-yuen-yin, fator importante. Zhong-yao-yuen-yin, zhong-yao-yuen-yin. Então, Wang-hua, shen-ze, zhong-yao-shi. A Wang-hua escolheu esse mercado. Hai-you yi-ge, zhong-yao-yuen-yin, ainda por causa de un fator importante. Ainda existe un fator importante por trás disso. Por essa decisão, tá? Wang-hua, shen-ze, zhong-yao-shi. Hai-you yi-ge, zhong-yao-yuen-yin. Zhong-yao-shi-hi, gui-eh, né? Esse tio para enfatizar gui-eh mesmo é Fu-kuan-fang-xi, a forma de pagamento, tá? Fu-kuan é pagar, fang-xi é formato. Fu-kuan-fang-xi, fu-kuan-fang-xi, o formato, né? A forma de pagamento, tá bem? Fu-kuan-fang-xi. Zhong-yao-shi, fu-kuan-fang-xi. que é a forma de pagamento além de cash Então é isso Quer dizer Além de poder isso Ainda pode Além de Quando você quer falar assim Além de, por exemplo Além de português Eu ainda sei falar chinês Então, chula, português Eu, hai Eu, hai Falo chinês Assim, que você usa esse chula Então, jiu-xi Fu-quan-fang-xi Chula-xian-jin-hai-kei Xuanzang-shua-ca Que é a forma de pagamento Além de cash Ainda pode escolher Passar no cartão Comparando de novo O mercado da escola Qual é a qualidade Fang-bian Que é prático Praticidade Tá? Então, isso Comparando com o mercado da escola É mais prático Apesar de não ter a palavra Mais aqui Como eu falei O pi Já está indicando mais Tá? E é sempre O primeiro objeto Que é mais Mais prático Tá? Então, isso Esse mercado aqui É mais prático do que O mercado da escola E aqui o tuola Quer dizer o que? Muito mais Tá? Quando você coloca o tuola Depois da qualidade Quer dizer que é muito mais Né? Então Agora, próxima frase TAMEN ZAI CHAUSHI LI ZAI CHAUSHI LI DENTRO 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 Então, TAMEN ELAS ZAI CHAUSHI LI GUANG LA RODARAM GUANG É RODAR, né? PAN TIEN PAN Significa metade TIEN É dia Mas não quer dizer Que ficaram metade do dia Literalmente, tá? Esse PAN TIEN Significa um tempão Tá bom? Então, aqui A gente precisa colocar O advérbio De lugar Antes do Verbo Elas rodaram No mercado Então, elas No mercado Dentro do mercado Rodaram, tá? E aqui É o tempo Porém Não é um advérbio De tempo E sim Complemento De duração De tempo E aí Quando é uma Duração De tempo A gente não coloca Antes do verbo E sim Depois Tá bom? Quando é O advérbio De tempo Seria o tempo Que indica Quando Hoje Amanhã Né? Ano que vem Seria Né? O tempo Que indica Quando Esse PAN TIEN Aqui Significa Então, um tempão É uma duração De tempo Tá? Um período Então, vem Depois do verbo Então, TAMEN ZAI CHAOSHILI GUANGLE PANTIAN TAMEN ZAI CHAOSHILI GUANGLE PANTIAN Elas ficaram Né? Um tempão Né? Rodando Né? Rodaram um tempão Dentro do mercado ZUNG YU FINALMENTE XUAN HAOLE Escolheram Tá? Esse XUAN HAO HAO Aqui Escolheram Acabaram de escolher Tá? Esse HAO Aqui quer dizer Que terminaram Tá bom? É um resultado Tá? XUAN HAOLE Terminaram de escolher Finalmente Terminaram de escolher É o que? YI SHUAN Um par De SAN SHI CHI MA DO NÚMERO 37 Esse MA Aqui É NÚMERO O TAMANHO Tá? SAN SHI CHI MA DO REI REI É PRETO PII DE COURO XIE É SAPATO Tá vendo? PII XIE É SAPATO DE COURO Né? Então O adjetivo A característica Do objeto Do calçado Vem antes Tá vendo? PII XIE Que é Sapato Calçado De COURO O sapato REI É PRETO É uma característica Então Vem antes também REI PII XIE REI PII XIE Tá? É um sapato preto Aí agora Tem o que? O tamanho 37 Também é uma característica Vem antes Né? E aqui QUANTIDADE UM PAR Também vem antes Por isso O objeto Aqui Da frase Finalmente Escolheram ZHONG YU XENHAO YI SHONG SAN SHI CHI MA DA HEI PII XIE YI SHONG SAN SHI CHI MA DA HEI PII XIE Tá? E aí Agora WANG HUA YI KAN ZHOU YI KAN ZHOU HEN XI HUAN Esse YI KAN ZHOU Quer dizer Assim que bateu o olho Assim que olhou Tipo Amor De primeira vista Assim que bateu o olho Gostou HEN XI HUAN Gostou muito WANG HUA YI KAN ZHOU HEN XI HUAN WANG HUA YI KAN ZHOU HEN XI HUAN WANG HUA YI KAN ZHOU HEN XI HUAN YI KAN ZHOU Assim que bateu o olho Tá bom? Vamos para Próximas frases DANG SHI MAS TADA JIAO O PE DELA DA WANG HUA BI Comparando com o que? MA LI DA MA RI Né? Esse T aqui é DI Né? Então é DA MA RI Qual é a qualidade Que está sendo comparado? DA Grande Tá? Então De quem é maior? Sempre da primeira Sempre o que está na frente Tá? Então o pé da WANG HUA É maior do que O pé da MA RI Tá? DANG SHI MAS TA DE JIAO BI MA LI DA Tá? É maior do que da MA RI É o que? Muito maior Ou um pouco maior? Esse IDER Quer dizer Um pouco Então A intensidade Da qualidade Nessa estrutura De comparação Você bota Depois da qualidade Certo? Então aqui DA IDER É um pouco maior Tá bom? DANG SHI TA DE JIAO BI MA LI DA IDER DANG SHI TA DE JIAO BI MA LI DA IDER Tá? Agora ZE SHUANG SHI Esse par de sapato Tá? Esse SHUANG aqui Significa um par Então ZE SHUANG SHI Esse par de sapato BU TAI SHI HE TA BU TAI BU TAI É não muito Tá? No negativo A gente não usa O HEN A gente não fala BU HEN A gente fala BU TAI Tá bom? O TAI Que é o MUITO Pra você usar Com o BU De NÃO Tá bom? BU TAI BU TAI SHI HE É SERVIR Tá? Então BU TAI SHI HE Quer dizer Não serve muito Pra quem? Pra ela Pra WANG HUA Tá bom? ZE SHUANG SHI BU TAI SHI HE TA ZE SHUANG SHI BU TAI SHI HE TA Então Esse par de sapato Não serve muito Pra ela Tá bom? É sempre BU TAI BLA 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 Tá bom? Sempre assim Dessa Dessa ordem Tá bem? Agora Nós temos Né? As últimas Frases OR PORÉM OR OR MA LI A MARI BI TA Comparando com quem? Com a WANG HUA Esse TA é a WANG HUA Amiga da MA LI Né? OR MA LI BI TA Qual é a qualidade? AI É mais baixa A MA LI É mais baixa Tá? Sempre é a frente A primeira A MA LI É mais baixa DO QUE EL DO QUE A WANG HUA É muito ou pouco? Um pouco mais baixa AI IDIER Tá? IDIER Um pouco mais baixa OR MA LI BI TA AI IDIER OR MA LI BI TA AI IDIER Tá? JIAO JIAO O PÉ IE TAMBÉM SHOU É MAGRO MAGRO IXIE IXIE É a mesma coisa que IDIER Tá? Um pouco Um pouco mais magro É... CALÇANDO JIAO SHOUANG SHIE ESSE PAR DE SAPATOS NÉ? CHUAN JE SHOUANG CHUAN JE SHOUANG SHIE CALÇANDO ESSE PAR DE SAPATOS NÉ? CHUAN CHUAN É CALÇAR PODE SER VESTIR TAMBÉM MAS TAMBÉM É CALÇAR DE BOTAR BOTAR MEIA OU CALÇAR SAPATO Tá? Ou então É... VESTIR NÉ? BOTAR CALÇA VESTIR ROUPA TAMBÉM Tá? CHUAN ZHOUANG SHIE NÉ? É... CALÇANDO ESSE PAR DE SAPATO PU DA PU XIAO NÃO FICA GRANDE NEM PEQUENO NÉ? IGUAL CINDERELO NÉ? Com os sapatos cristão HEN HESHÌ NÉ? FICOU CERTINHO FICOU MUITO BEM Tá? HESHÌ Significa BEM COMBINADO BEM CERTINHO Tá? Observando aqui em cima A gente tem a palavra SHIHÌ QUE É O VERBO SHIHÌ TÁ? SERVE NÉ? COMBINA COM ELA SERVE PRA ELA Tá? E HESHÌ QUER DIZER FICOU CERTINHO Tá? FICOU COMBINADINHO Tá? É um adjetivo aqui Tá? HEN HESHÌ FICOU BEM BOM Tá bom? É isso Agora a gente já lê o texto todo Depois da aula Você volta pro início da aula Pra acompanhar aquela leitura Fica mais limpa NÉ? Uma leitura mais limpa Pra você recapitular tudo Pra ver se você conseguiu entender Mais do que a primeira leitura Tá bom? Beleza? Então é isso Meus queridos alunos Muito obrigada Pra você que assistiu Até aqui Parabéns Pela dedicação Foi uma aula longa Meus parabéns mesmo Com certeza Que essa aula Contribuiu bastante Conhecimento pra você E Se tiver qualquer dúvida Pode escrever aqui embaixo Nos comentários Que eu vou responder Se você conhece Alguém que quer aprender chinês Também Algum amigo Que já está estudando chinês Pode compartilhar essa aula Pra ele Através do WhatsApp Pra que essa aula Chegar mais gente Tá bom? Muito obrigada Não esquece de curtir também Que vai me ajudar Muito Que vai ajudar O crescimento do canal Pra chegar mais E mais gente Tá bom? Muito obrigada Pela contribuição Até a próxima Zaijian